Música Vamos estar com você, brincar com você Deixar tudo solto que a gente quiser Qualquer causa de conta, a gente irá pronta É com seu moleque enquanto puder Ser super humano, boneco de pano Menino, menina que sabe o que quer Se tudo que é livre é super incrível Tem cheiro de bala, capim e chulé Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Que escorre na boca, feito um doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Que escorre na boca, feito um doce Pedaço do céu Bom estar com você, brincar com você Deixar tudo solto que a gente quiser Qualquer causa de conta A gente irá pronta É bom ser moleque enquanto puder Ser super humano Boneco de pano Menino, menina que sabe o que quer Se tudo que é livre é super incrível Tem cheiro de bala, capim e chulé Tchau 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 Tchau